Representantes de Pobo e Homo Fogo do Parlamento Nacional do Instituto de Gestão e Equipamento no Apoio e Desenvolvimento e Infraestrutura Ato normaliza a lei smota-mometa, neve oras nevo a meia sabajada em heróis da uma população hamoto-catustrua e o município de Rikisar Exigência de Homo Fogo do Deputado do Banco da CNRT, Leandro Lobato, de Homo Fogo do Plenário e do Parlamento II Nedehan, Instituto de Gestão e Equipamentos no Apoio e Desenvolvimento e Infraestrutura, Leulio Brigada Samba-9 Precisa normaliza a lei smota-mometa antes sobre o jardim-herói na população sirene-helafatim Nedehan, Governo precisa com atenção no identifica o risco sirene-bemag-ihã Hode oriente IGAD, hode normaliza a lei smota-mometa antes estraga a população sirene-úma, inclui jardim-heróis Alberto Menezes, STL News Que tal a lua? Like, Comment, Subscribe e nos vemos no próximo vídeo